Olá, hoje irei falar sobre o segundo tópico que abordei no vídeo inicial e que tem a ver com o controle do pré da stage. Uma das mesas irá controlar o pré e a outra apenas ficará com o controle de trim sobre esse nível. Agora, só recordar as ligações muito rapidamente, porta AS50A da stage à porta AS50A da mesa de frente, porta AS50B da mesa de frente à porta AS50A da mesa de palco. No input da mesa de frente, teremos os inputs de 1 a 32 de AS50A e iremos enviar pelos AS50B Outputs os inputs de 1 a 32 AS50A. Nos inputs da mesa de palco, iremos configurar de 1 a 32 os inputs de AS50A. Se a configuração anterior estiver correta, irão verificar que na mesa de frente, terão sempre acesso ao controle de ganho do pré-amp da stage. E na mesa de palco, terão sempre acesso ao trim. Vamos só verificar em setup, página de pré-amps, teremos os pré-amps de 1 a 32. E poderemos ter acesso por esta página, mas também poderemos ter acesso no sítio habitual. Vou só dar phantom power e tirar phantom power, para verificarem que o controle é exatamente o mesmo. No final do teste de som, para bloquearem o pré, basta selecionarem HA Gain Split, confirmar, e automaticamente, os canais passarão a ter um controle de trim e não de pré. O acesso ao pré estará sempre disponível nesta página, setup, preamps, e eu tirei sempre acesso ao nível de ganho e ao phantom power. Ok? Vou só dar para o tempo para mantermos cada pano de забeto mais. Vou Michel Gain Split… ... ... Obrigado.